Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Recalio Informática, hoje com o AC1200, um roteador da TP-Link. Esse roteador é do Albante e ele é gigabit. Ele é para quem tem internet com mais de 100 MB. A gente vai estar aí mostrando como é que faz a configuração dele rapidamente. Primeiro a gente vai ter que baixar um aplicativo chamado Tether, que está na Play Store lá. Está aí, o aplicativo Tether. A gente está baixando ele. Enquanto baixa o aplicativo, a gente vai conectar na rede inicial, na rede inicial dele. Essa rede inicial está embaixo dele e tem embaixo uma etiqueta ali com o nome da rede e a senha. Vai conectar nesse Wi-Fi aí primeiro, tá? Bom, voltando aqui no aplicativo, a gente vai ter que colocar o nosso e-mail e uma senha, tá? Uma senha definida para administrar esse aplicativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, aqui só demonstrando a função dele, clicando na parte de clientes ali, quantas pessoas estão conectadas. Tem também outra função ali, controle de paz, temos ali o diagnóstico de internet que a gente pode fazer, as nossas redes. Aqui é o compartilhamento, clica ali nela e faz o compartilhamento da rede. Bom, se você escanear com outro celular, você vai conseguir pegar a rede sem precisar digitar. Várias funções ali nele ali, ó, iniciador de sistema, reiniciar, voltar ao padrão de fábrica, ou sair mesmo do aplicativo. Vemos que ele já está conectado na internet, já está funcionando, a gente colocou o cabo lá. E aí a gente quer alterar o nome da rede, tá? Tem que só clicar ali no nome da rede e colocar um outro nome, tá? Nome qualquer um, vou colocar a rede, 1. Tem a senha... Senha 1... Eu vou aceitar porque ele precisa de 8 dígitos, tá? Ele vai dar uma mensagia, eu acho. Vai considerar agora, eu acho. Ó, tem que ser 8 dígitos, tá? A senha inicial, tá? Essa senha é a senha do teu Wi-Fi, tá? Vai fazer a configuração para a rede de cima, aquela 2.4 lá, ó. Mesma coisa para a rede de baixo, 2.5, a 5.0 também, tá? Bom, como explicamos ali, é só clicar em Wards, clicar no nome da rede e alterar o nome da rede. Então, aqui nós vamos alterar a alteração, está tudo ok. Já vamos ter equipamentos conectados nessas nossas novas redes aí, com o novo nome, novas senhas. É bem simples, né? Os dois equipamentos conectados. E era isso, não tem muita complicação. O mais difícil é instalar o aplicativo Tether, tá? E depois você vai conseguir ter toda a administração do teu equipamento, tá? Se gostou, dá um like no vídeo. Se inscreve no nosso canal para mais vídeos e novidades, tá? Até mais, tchau!